Olá rapaziada, o que vocês estão vendo aqui não é uma cascavel, não é uma víbora empinada pronta para dar o bote. Mas tem um visual arrojado, bem semelhante. Essa peça foi comprada pelo Normando, da cidade de Belém, no Pará. É o escapamento Dominator Pipa Cromado Esportivo para RC Barja 5B. É uma peça nova, original, completa, montada, verificada, lacrada, pronta para instalação e uso. Ele fechou a compra pelo Mercado Livre, pagamento via Mercado Pago, optou pelo sistema de frete do Mercado Envios. É o escapamento metálico cromado para o automodelo Barja 5B, gasolina, compatível com Rovan, HPI, Kimmotor ou similares. Precisa verificar a compatibilidade com o seu modelo. Mas é compatível com Rovan, HPI, Barja 5B ou similares. Ele vai com o calço metálico, faz parte do kit para encaixar o escapamento no motor. Vai com os parafusos, arruelas e duas juntas de escapamento, fazem parte do kit. Vamos virar a peça aqui, vamos virar, vamos virar. Olha só. Então está aí. Olha a cabeça da cobra aqui. Está aí o escapamento que vai para o Normando, na cidade de Belém, no Pará. Dediques Comercial, um grande abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL